E aí galera, beleza? Aqui é o Rafael da loja do som automotivo e hoje vou dar algumas dicas para vocês sobre quanto de bateria você deve ter em seu sistema de som automotivo. Para começar, o aparelho que a gente deve ter como base de informações é o módulo amplificador, pois ele é o principal consumidor de energia. Os alto-falantes, por exemplo, só recebem energia e outros acessórios como voltímetros, crossovers e etc possuem consumo muito baixo. Para ficar mais fácil de prender, vou utilizar como exemplo um da SP3000 da Taramps. Vou ver aqui nas especificações técnicas do modelo, vou verificar com o seu máximo musical dele. Aqui no meu exemplo é de 152 amperes, ou seja, esse valor em amperes é o valor da capacidade que você deve ter de bateria ou baterias em seu sistema de som automotivo. Se a fabricante do seu amplificador não passa esse valor de consumo máximo musical, para você saber esse valor, você pode utilizar como base o valor em RMS do amplificador. Só que podemos ter algumas dificuldades aqui para identificar o valor em RMS real do amplificador, já que temos várias informações aqui de valores em RMS. Para ter maior certeza de qual é o valor em RMS real do seu amplificador, basta utilizar como base o valor fornecido pela fabricante, com o valor de tensão da bateria de 12,6V e o menor valor de impedância. No meu exemplo, eu peguei aqui as informações da fábrica com o valor de tensão de 12,6V, verifiquei aqui o valor de impedância, o menor valor de impedância está aqui, o valor de 2 Ohms. Então a potência real do meu amplificador é de 3.000V RMS. Basta pegar esse valor em RMS do seu amplificador e dividir por 20. Vai dar 150, que é o valor bem próximo do consumo musical dele. Se você tem dois ou mais módulos em seu sistema, como por exemplo, se eu tenho um de 3.000V e outro de 400V RMS, basta somar os 150A do modelo de 3.000V RMS com os 20A do modelo de 400V RMS. Temos que utilizar então uma bateria com em torno de 170A ou mais de capacidade. O que a gente deve utilizar como base essa informação de consumo máximo musical para saber o quanto de bateria eu devo ter no meu sistema? Para responder essa pergunta, basta entender como a fábrica retira essa informação do amplificador. Basicamente falando, a fábrica faz um teste com o modelo, fazendo ele amplificar ondas senoidais. São frequências puras aplicadas continuamente no amplificador que esforçam bastante o modelo. Dessa forma, a fábrica sabe o quanto de valor em RMS que ele consegue mandar para os alto-falantes e também o quanto que ele está consumindo das baterias. Deste modo, eles têm a informação de consumo máximo senoidal do modelo, que também é informada por algumas fabricantes. Porém, em músicas, esse sinal nunca é contínuo, ou seja, nunca uma música, por mais que ela tenha muito grave, vai forçar o amplificador como uma onda senoidal. As músicas possuem intervalos entre frequências, batidas e vozes, por exemplo, que esforçam menos o amplificador e diminuem o consumo dele. E qual é o consumo, então, em músicas? É em torno da metade do consumo senoidal. Por isso que sempre o consumo musical é metade do valor do consumo senoidal. Mas aí, o pessoal sempre pergunta, o que acontece se eu utilizar menos do que a quantidade ideal de baterias em meu sistema de som automotivo? E a mesma coisa que utilizar o módulo mais forte para a mesma quantidade de bateria? Para responder essa pergunta, temos que entender, primeiramente, como é que o amplificador atua em nosso sistema de som. Basicamente falando, ele pega o sinal vindo do CD player, DVD, etc., e utiliza a energia das baterias para amplificar esse sinal e mandar para os alto-falantes. Onde, quanto maior é o valor em RMS do amplificador, maior é a capacidade dele em transformar a energia da bateria em sinal musical, mandando para os alto-falantes. Porém, no processo de amplificação, parte da energia da bateria é perdida, ou seja, ela é transformada em calor. A outra parte que é transformada em sinal musical é chamada de eficiência do amplificador. Nos modelos mais modernos, o valor da eficiência em porcentagem fica em torno de 70% a 85%. Por exemplo, se eu tenho um amplificador de 2.000 vases RMS, consumo de 100 amperes e eficiência de 75%, quer dizer que dos 100 amperes, 75% é transformado nos 2.000 vases RMS, e o restante dos 100 amperes, ou seja, 25%, é transformado em calor. Na prática, as baterias utilizadas em nosso sistema de som tem a capacidade nominal, no meu exemplo aqui eu utilizei de 100 amperes, e tem uma capacidade que é chamada capacidade de pico, que é a capacidade da bateria fornecer mais energia em um curto espaço de tempo ao forçar ela, que é o que ocorre, por exemplo, quando damos a partida no carro. Essa capacidade de pico geralmente é 3 vezes maior do que a capacidade normal das baterias, dependendo do modelo. Vamos utilizar como exemplo agora, supondo que eu tenho em meu sistema capacidade pedida de baterias para alimentar corretamente o meu módulo amplificador. Então, nós temos aqui uma bateria de 100 amperes e um amplificador de 2.000 vases RMS, que tem um consumo musical de 100 amperes. Ou seja, toda essa energia de 100 amperes está sendo utilizada e o amplificador que estava andando usa 2.000 vases RMS. O que acontece, então, se eu utilizar um módulo mais forte na minha mesma bateria, como, por exemplo, o módulo de 3.000 vases RMS? O módulo de maior valor em RMS, consequentemente, consome mais energia. Só que eu não vou ter o meu sistema. O meu módulo vai começar a forçar a minha bateria e ela vai começar a fornecer a sua capacidade de pico. Só que, ao forçar a bateria, nós também forçamos o módulo. O módulo, então, vai perder a sua eficiência. Com isso, ele vai mandar menos RMS para os meus alto-falantes. Um exemplo aqui, ele vai acabar mandando em torno de 2.400 vases RMS. Esse valor aqui pode variar muito, dependendo do modelo que você utilizar em seu sistema de som automotivo, mas o importante é você saber que quanto mais distante você ficar do consumo máximo musical do seu módulo amplificador, menos potência ele vai mandar em comparação ao seu valor em RMS real. Ou seja, com uma bateria mais fraca, que é a mesma coisa que o módulo mais forte, o sistema também vai tocar, só que com menos desempenho. Basicamente falando, se não tem energia, não vai ter potência. E é isso aí, galera. Lembrando também que, além de ter a capacidade pedida pelo fabricante de baterias em seu sistema de som automotivo, é importantíssimo também manter a carga das baterias. Onde, quanto mais completa tiver a carga, maior vai ser o desempenho também do seu sistema de som automotivo. Se você tem um sistema muito forte, recomendo você utilizar carregador ou fonte para repor melhor a energia das baterias. Beleza? Qualquer dúvida, comentem no vídeo. Não se esqueça de dar um joinha no vídeo e se inscrever no canal. Valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho